Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me criou, em nome do Espírito Santo, e na vontade divina, ó minha Mãe, o Mãe do Minha Mãe, olhe da vontade divina, que abençoe a Mãe, preguntei, diante de Vossos olhos, o autor que lhe houve em 29 de dezembro, em 1946, no Anjo da Guarda, Casarias. A palavra de Deus é sempre julgamento, é sempre colocada como uma pedra de toque do som. De acordo com o seu metal, as reações diferem, e de acordo com as reações, Deus julga. Tendo descido pela primeira vez no meio da noite, no período da ira, para ser um castigo inexorável para aqueles que pisotearam os servos de Deus, e tendo descido no meio da noite, pela segunda vez no período da misericórdia, por seu amor salvador, mais poderoso, palavra de Deus ao longo dos tempos, continua a ser julgamento e pedra de toque para os homens. Punição inexorável para aqueles que a ridicularizam, e por ela perseguem os que a ela são fiéis. Mais poderosa, salvadora, instrutiva, amor por aqueles que com o bem, buscam esta palavra, e a amam como uma querida esposa de Deus, do qual nunca se lembra, pois nela encontram todo o prazer. A descida do verbo encarna, da palavra humana, geralmente, vem hoje no silêncio das horas íntimas, quando o homem está consigo mesmo, e com a lembrança de suas ações, daquelas ações e atos cotidianos que realizou, com um desejo humilde de obedecer ao Senhor em seus preceitos de santidade e duplo amor, ou quando o Senhor vem, no seu desprezo insolente, de moralidade e amor ao pecador. Veja uma doce e longa conversa do Espírito Divino com o Espírito do homem, a vinda de Deus, ou um breve e flamejante clamor de Deus ao pecador, para se arrepender. A palavra de Deus vai descer, nas horas mais inesperadas, aproveitando o momento em que o eu está sozinho consigo mesmo, e o amor, ou a ira de Deus, ruge, seja suave como uma carícia, ou temeroso como uma explosão de relâmpago, a promessa de maior bem-aventurança, ou a advertência de um tremendo julgamento e raio de Deus. Mas ele é sempre misericordioso, mesmo que ameace, é sempre misericordioso, mesmo que apavore, ele bate no chão enquanto deseja se levantar novamente. Domina para purificar, e cega aqueles para que possam ver. Os caminhos para Damasco foram repetidos por inúmeras criaturas. Bem-aventurados aqueles que puderam se erguer sobre eles, com a matéria reduzida a cinzas pela misericórdia de Deus, com os olhos mortos para as vaidades, preparados para mudar de inimigos para servos de Deus e ser ainda mais. Mas Deus mostra a eles o quanto eles terão que sofrer por seu nome. Bem-aventurados aqueles que, sendo sempre amigos de Deus, não se orgulhem da palavra que os amem, mas obedecem humildemente ela, em cada ordem o conselho que Deus lhes dá. Sem cálculo ou avareza, se usa dessa palavra e difunde essa palavra unicamente em um espírito de amor, honra e glória de Deus. Todos eles, sejam aqueles que vão à perfeição pelo constante procedimento de sua boa vontade, ou aqueles que vão lá por uma intervenção milagrosa de Deus e quer o seu arrependimento do pecador, quer o arrependimento do pecador, e os aniquila no caminho do mal, para fazê-lo subir novamente no caminho do bem, através da troca de palavras desde os filhos. Eles se tornaram adultos, prontos para receber sua herança paterna, como filhos inteligentes, dignos de levar tal nome. Ser batizado, ser cristão, em virtude do santo batismo, ser, portanto, nascido para a luz, habitando na maravilhosa sociedade dos vivos, é uma grande coisa, mas ainda não é só. Seria suficiente se na infância material a alma foi chamada a Deus. Então, nada mais é necessário para entrar como membros do povo alegre e do Senhor. Mas, à medida que aquele nascido de mulher cresce em idade, ele deve, em semelhança ao primogênito de todos os nascidos, Jesus Cristo, que nasceu, de todos os vivos, também crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. A Santa Igreja, esposa de Cristo e, portanto, mãe, a fecunda mãe dos que dela nascem, dela e administra os tesouros do seu esposo divino, os tesouros infinitos que Cristo instituiu e, com o seu sacrifício, prestou fontes perenes de graça e salvação. Minhas almas podem crescer, e as se alimentam, crescem e se fortalecem, crescem e atingem a idade adulta, na qual passam de filhos que ainda não o podem, os de uma herança paterna, e os deus do fósse do mesmo. A Igreja oferece. O lactante, a criança deve aceitar a comida, e ela recusar ou tomar com náusea, e preferir misturá-la com outras comidas, ou mesmo substituí-la por outras comidas. Em vão, a Igreja Matriz ofereça-lhe os alimentos que fazem da criança um adulto espiritual, aquele que vive e vê, pois ele tem vida em si, e a luz como um amigo. Então a criança não crescerá, mas morrerá. Ou pelo menos, permanecerá em um infantilismo que não é perfeito, mas que também não é santidade heróica. Terá que atingir a idade perfeita por uma longa criação, em meio aos fogos purgativos e misericordiosos. Então a criança, o espírito preguiçoso, apático, indolente, não mudará em sua morte de criança em um herdeiro, mas terá que sofrer longamente, para expiar sua mornidão, egoísmo e falta de pensamento, e atingirá a idade perfeita no futuro. Uau! Às vezes, enquanto o herdeiro é uma criança, ele em nada difere do cerco, mesmo que seja o dono de tudo, mas permanece sob seus tutores e procuradores até o tempo previamente estabelecido por si. Nessas palavras esconde-se a advertência de que o homem, sempre criança em perfeição, em relação à perfeição infinita, é obrigado a permanecer sob a proteção e obediência à sua santa igreja. E perfeita nas coisas espirituais, sabe conduzi-lo, e com os quais alimentos, sabe nutri-lo com quais remédios para cuidar dele, para defendê-lo dos venenos, do pecado original, da carne, do mundo e de santo. As incitações não são destruídas mesmo que a mancha seja apagada, e sobre os fogos rastejantes das incitações, Satanás sopra, para que, além de se espalhar, produza um escaldamento desagradável. Eles se acenderão em um incêndio que queima e destrua. A santa igreja borrifa seus balsas, seus crismos, suas águas e o divino sangue de Cristo para acalmar as tempestades, apagar as chamas, medicar as escaldaduras, tornar o espírito a prova de fogo para que não queime e refrescar os exaustos pela luta contra os repetidos assaltos de Satanás e da carne com o sangue vivificado, corpo vivificante do Santíssimo Senhor Jesus. Portanto, alimentar-se da Santa Mãe da Igreja Romana, una, católica e universal é mais uma necessidade do que um dever. E se deseja viver e ser herdeiro do reino do Pai. Consequentemente, quem não o faz recorrendo continuamente aos tesouros dela, imprudentemente, expõe-se à fraqueza e à morte. Por isso, quem quer que diga que isso não é necessário e que a Santa Igreja é uma instituição inútil da qual as almas que foram capazes de se tornar espirituais não precisam está falando palavras satânicas. E aquele que odeia a Igreja como odeia a Cristo, está vendo, gente? Odiar a Igreja é odiar a Cristo. A quem mesmo antes de um homem insistir, ele se recusou a adorar, está de fato falando por seus lábios. Não está falando pelos lábios satanás. Você não pode, você não pode se tornar espiritual sem ajuda do Espírito de Deus. e o Espírito vem a você por meio dos sacramentos e da Igreja. Vocês não podem, vocês não conseguem se manter espirituais se pela graça de Deus vocês chegaram a tanto por meio dos alimentos que a Igreja Mãe lhes oferece. Se vocês não continuarem a viver nela, com ela e assim por diante, o que ela te dá. Esses escritos é tudo a Igreja que nos dá. Você deve ser imerso como peixes em um tanque de peixes na fonte séptico e nunca mais sair para ser preservado da mordida de satanás. Ele que diz, Deus está comigo, então eu não preciso mais da Igreja? Por este pensamento orgulhoso se afasta da Igreja e da vida e parece sujo aos olhos de Deus com a escravidão da serpente infernal. Quanto mais você vive em obediência e amor à Santa Igreja de Cristo, mais você cresce em sabedoria e graça. Quanto mais você bebe da vida de seus santos mamilos, mais você atinge a fortaleza viril dos fortes. Quanto mais estás na Santa Igreja Romana, Católica e Apostólica, por cujo corpo circula o Santíssimo Sangue de Jesus e do Senhor e Deus, mais estás em Deus e com Deus. E mais Deus está em vós. A quem se separar? Ai, ai, três vezes. A quem faz com que os outros se separem da Igreja, nós. há de quem para testar as almas ou seduzi-las, tenta separar-se ou reduzir aos seus contatos, dizendo, não venha para a ponte o celeiro. Se é verdade que você está com Deus e Deus está com você, nada vai mudar. Olha ali. Nossa, quem manda a pessoa sair da Igreja porque Deus está com ela. Falando, ah, Deus está com você, não precisa da Igreja, não. Olha. Está vendo o anjo da guarda falando? É a palavra a ordem e o conselho de prescindir da Igreja e de suas hierarquias ainda não vieram. Está vendo? A ordem e o conselho para sair da Igreja ainda não veio e nunca virá. Olha. Está vendo? Ela é uma instituição eterna contra a qual nem mesmo Satanás vence. Está vendo, gente? Está vendo? E se agora a violência do inferno e a avalanche de heresia e pecados de todos os tempos parecem querer dominá-la? Olha. Olha. Confirmando a live. Ela sofrerá apenas uma forte sacudida que é parar a tremer. Olha. Olha. Uau. Anjo, obrigado, anjo da guarda da Valtorta. Azarias, anjo Azarias, obrigado por essa palavra. Nossa, vou ler de novo aqui. Da palavra, a ordem e o conselho de prescindir, sair da Igreja e de suas hierarquias ainda não vieram e nunca virá. Ela é uma instituição eterna contra a qual nem Satanás vence. E se agora a violência do inferno e a avalanche de heresias e pecados de todos os tempos parece querer dominá-la, ela sofrerá apenas uma forte sacudida e a fará tremer e sofrer, mas da qual sairá mais vela. Oh, glória a Deus! Tendo refeito suas vestes com linho brilhante, eu creio, mantos que cobri a poeira de tantas coisas e seu manto como um perseguido em vermelho, lágrimas e sangue são necessários para branquear o linho e avermelhar o manto para a grande noiva de Cristo que não morrerá. Oh, meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, Senhor! Obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai! Depois da escuridão e luz sempre, na criação do mundo, no nascimento do dia, depois da morte, na sucessão de épocas e eras, a corrupção gera elementos de vida e de vida da morte. Os túmulos escuros dos cemitérios dançando pequenas chamas são geradas que se reunidas poderiam fornecer calor e luz, vida, luz e espírito não são vencidos nem mesmo pelos mais sombrios períodos espirituais nos quais parece que a morte extingue a vida, as trevas derrotam só uma aparência, tá vendo? Só parece que a morte extingue a vida e as trevas derrotam a luz e a matéria estrangula o espírito. Estão oprimidos, estão escondidos como o grão lançado nos sucos e cobertos de estrumes nos meses sombrios de inverno. Esse grão parece degradado e enterrado sob camadas de sujeira e o fedor de esterro nos meses sombrios de inverno. Parece perdido para o sol e o sol para ele, mas precisamente porque está lá embaixo modificado, pressionado e oprimido pela poeira e pelo trigo pode criar raízes. Não mais um grão tênue que o passante pode esmagar com o pé. O vento carrega para outro lugar ou o pássaro engole, mas pode se tornar um estábulo. Alegre, planta útil e próspera, multiplicada em valor e poder benéfica, vitoriosa sob o sol intenso dos meses mais lindos. Glória a Deus, Shuriala Balashirier. Oh, glória a Deus, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra de Natal que presente, meu Deus. A luz parece escurecer e a morte vem, né, nesse tempo. A corrupção se espalha e transborda com suas ondas pesadas, não temam. É o que precisamos para despertar o sono lento se fazê-los desejar vozes altas. Oh, glória a Deus. A psicologia reversa que eu falei. A luta é útil para manter o atleta forte. Oh, glória a Deus. A náusea da corrupção desperta o desejo pelo puro. Oh, glória a Deus. As trevas impelem as pessoas a buscarem a luz, a materialidade quando levada aos limites do medo gera um estímulo à espiritualidade. Glória a Deus. A humanidade apreendida como uma bola por Satanás porque adormeceu na névoa das épocas sem lutas religiosas e atirada na lama com desprezo em reação ao golpe irá rebater para as alturas. A era do espírito virá depois disso, desse tempo de materialidade. A era da luz retornará sob o obscurantismo atual. A era da vida sucederá à agonia quase mortal. A era de Deus surgirá para ser uma força na luta final. A era de Deus reinará sobre isso. Satan. de pé cristãos na plenitude da tua caridade por Deus pela igreja pelo próximo por vós próprios. Meu Deus do céu tua besta. Uau! Deus, o Pai vos enviou o filho e o vosso irmão por meio da mãe para que ele fosse o vosso mestre redentor e vós sejais filhos de Deus desde que vocês são crianças. Deus infundiu o espírito de seu filho em seus corações e através de vocês ele clama a papai. O homem mesmo, o homem mais perfeito jamais seria capaz de rezar com aquela violência amorosa que obtém milagres todos os dias. E assim é então que o espírito de Deus ora em você através de você para obter o que é útil e necessário para você e o que como santo é adequado para santificá-lo. É sempre o espírito de Deus que encerrado no coração dos fiéis pede e clama com gemidos inefáveis Abba Pai ele diz por meio de você e que então você tem medo que pode chamar Deus de Pai se o próprio espírito de Deus diz isso por meio de você confessando assim que podem se chamar filhos do Pai e vocês são filhos de Deus e o próprio espírito a quem Deus ama infinitamente pois ele é Deus ora e clama por meio de você coragem então e não tenha medo das coisas que passam não tema vocês não são servos que podem ser demitidos de um dia para o outro coragem então e não tenha medo das coisas que passam não temam vocês não são servos filhos que podem ser demitidos de um dia para o outro e não tem direito aos bens do Pai da família mas vocês são filhos são filhos nascidos para a verdadeira vida pelos méritos de Cristo mas conservados para a vida por meio desses que a noiva de Cristo maternalmente vos oferece ó seus filhos que a herança paterna não pode ser tirada de você não pode ser destruída pois o reino dos céus é intocável pelos elementos desintegrantes que ofendem e diminuem vagando sobre a terra os fogos de satanás e as hordas desatadas dos satanizados as hordas negras do príncipe reubelde negro não chegam às regiões luminosas onde a alegria dos santos é completada onde a paz é aperfeiçoada onde a caridade é tão sublime que só além da vida pode conhecer sua extensão e doçura soberbamente e mistura esta alegria este estar em paz esta caridade possuidora já é a alegria dos verdadeiros filhos de Deus aqui na terra onde está e que um anjo do Senhor espero que seja cada vez mais perfeito para vós aí vos aguarda pertencem àqueles que contra tudo e contra todos por fidelidade a palavra podem tornar-se permanecer filhos de Deus glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora vou meditar esta palavra na vigília de hoje à noite meu Deus do céu meu Deus que maravilha Senhor glória a Deus e amas amas Obrigado.